Parque Estadual Lagamar Sinônimo de gente legal, comida boa e cachoeira Vamos girar? Parque Estadual Lagamar Essa aqui é a Cachoeira do Mandira Ela fica localizada nas terras, onde no passado existia um quilombo com o mesmo nome Em meados do século XVII, existiu lá uma fazenda de arroz e o seu dono teve cinco filhos Sendo um deles, Francisco Vicente, com uma de suas escravas Com a queda do ciclo do arroz, a família se mudou para Minas E Francisco recebeu 1.200 alqueires de sua meia-irmã, Celestina Benícia de Andrade Francisco se casou, teve filhos e hoje sua sétima geração pode ser encontrada no local Gostaram da Cachoeira do Mandira? O Parque Estadual do Lagamar tem muito mais surpresas a revelar Quer conferir? Então vamos girar Como o posto de combustível mais próximo fica a mais de 50 quilômetros A gente resolveu levar o nosso próprio combustível Assim a gente evitou de andar 100 quilômetros indo e voltando E tivemos mais tempo para aproveitar no parque Agora a gente vai conhecer o Rio das Minas Caramba, olha! Com quase 20 metros de altura, essa é a Cachoeira do Rio das Minas A Cachoeira do Rio das Minas A Cachoeira é uma ótima comida caissara aqui no restaurante Rio das Minas Eles também oferecem passeios monitorados e em breve mergulho de flutuação Eles também oferecem suco de maná Uma fruta conhecida como tomate de índio Ela é ótima para diabetes, antidepressivo, gripe, enxaqueca Combate vários tipos de câncer, além de muitos outros benefícios Quando você vier para a região, não deixe de experimentar Então vamos seguindo aqui nessa estradinha super gostosa Para ver se a gente pega um final de tarde lá em Ariri Vamos girar? Ariri, cidade litorânea do extremo sul do estado de São Paulo Terra do Fandango e do Mico Leão Caissara Esse é só o começo da nossa aventura pelo Parque Estadual Larga Mar Quer ver mais? Curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho Vamos girar?